Vez ou outra eu vejo pessoas falando Ninguém merece acordar cedo pra trabalhar De novo tem que trabalhar Temos que agradecer o trabalho Quantas pessoas queriam acordar cedo Queriam pegar um ônibus pra ir à luta Estão desempregadas E não arranjam emprego E não é culpa de A ou de B ou de C É a situação real Isso é difícil O mundo se reinventa E a busca pro trabalho também Até mais